Então aqui, já estou demonstrando que nós já estamos no YouTube, aí conseguimos acessar qualquer vídeo usando a internet Wi-Fi. Vamos entrar aqui nos nossos dois canais da empresa, onde estaríamos gravando esses vídeos e anunciando os nossos produtos. Então aqui em breve vamos estar anunciando agora o videogame, isso que nós estamos testando, o teste do Playstation 3, mostrando que está tudo funcionando. Aí tem as TVs, também os testes de funcionamento e estaremos dando dicas também neste canal.